Muito bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo, onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Vamos iniciar esse dia, vamos orando, falando com o nosso Deus, porque se deitamos, dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. Pai, nós te adoramos, te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome, ó Todo-Poderoso, e já somos gratos a ti, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo ar que inspiramos, pelo pão de cada dia, pela tua presença, Espírito Santo e Deus, porque até que o Senhor tem sido conosco, pelos livramentos, por ter cuidado também de nós. Perdoa-se, Senhor, todos os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões, assim como nós também liberamos perdão a Deus, aqueles que nos têm ofendido e não nos deixes cair de tração, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas pedidas, dos assaltos, das investidas malignas. Ser conosco, Deus, vá adiante, quebrando toda a corrente, despedaçando todo o cadeado, abrindo todas as portas de bronze, dá vitória ao teu povo, Pai. Cubra cada um debaixo das tuas asas. Meu Deus, lança por terra toda a palavra de maldição, da oração contrária, Deus. Nós apresentamos os nossos inimigos em tuas mãos, Senhor. Apresentamos a nossa vida, a nossa família, os nossos projetos, meu Pai. E pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha a ser glorificado na nossa história. Fala conosco por intermédio dessa palavra, Deus. Guarda a entrada e a saída de cada um dos teus servos que estão agora seguindo o viagem. Que eles vão em paz e voltem na santa paz do Senhor Jesus Cristo. que o Senhor apareça e desapareça agora e que a sua palavra não volte vazia. É assim que eu te peço. Já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos dizem. Amém. Amém, queridos? E você que é inscrito nesse canal, um beijo no seu coração. Deus te abençoe. E se não é inscrito, está esperando o que mesmo. Aproveita e se inscreva agora e participa da nossa programação diária. Três vezes aqui no YouTube, pela manhã, tarde e à noite. Se alimenta o que é bom. Dá a palavra que é viva, eficaz e é poderosa na terra e que não tem voltado vazia. E tem abençoado milhares de pessoas. Já querem profetizar, hein? Hoje vai ter um testemunho lindo aí nesse cenário que você vai ficar assim. Hã? Não esperava. Pois é. Deus é especialista em fazer surpresa. Deixa teu like. Compartilha essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouquinho você vai comemorar. Comemorar a grande surpresa que Deus está preparando hoje para te surpreender. Deixa eu falar o que Deus colocou no meu coração. Livro de Êxodo, capítulo 14 e o versículo de número 13 que diz assim. Moisés respondeu ao povo. Não tenha medo. Fique firme. E veja o livramento que o Senhor lhe trairá hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalme-se. Essa palavra é para você. Que está dizendo assim. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu obedeci a voz de Deus. Eu fiz aquilo que o Senhor mandou. Mas eu estou avistando. Avistando o perigo. Avistando o inimigo. O povo de Deus já tinha saído do Egito. Mas. Em determinado lugar. Porque Deus tinha amolecido o coração de farol. Mas daí Deus decide endurecer. Por quê? Porque Deus tinha um plano. Deus tinha um plano em ser glorificado no faraó. Tem coisa que está acontecendo aí e você não está entendendo nada. Por que foi que estava tudo indo tão bem? Por que foi que endureceu? Por que foi que mudou de ideia? Está mudando de ideia? Mas Deus não perdeu o controle não. Deus vai ser glorificado. Neste algo que você olhou assim. Estava indo do jeito. Mas de repente mudou. Então. Então somente confia no Senhor. O Senhor falou para Moisés. Leva o povo para a banda do mar. Deus não vai deixar você desorientado. E neste lugar onde você olha e não vê saída. Pode ter a certeza. Sabe o quê? Que Deus tem. Algo para revelar nessa história. Que agora não vai ser do homem. Agora você não está vendo. Mas Deus vai abrir a cortina. E você vai ver. Você vai ver o que foi que ele preparou. Sabe para quê? Para ser glorificado nesse faraó. Que está te perseguindo. A Bíblia diz que Deus falou para Moisés. Moisés. Leva o povo para a banda do mar. Porque eu vou ser glorificado no faraó. Eu vou enderecer o coração dele. Aguenta a pressão. Tem coisa que mudou do dia para a noite. Deus está dizendo. É o trabalho do jeito que eu quero. Não tenta ensinar a Deus como é que ele vai fazer. Está com medo. Está sofrendo pressão. Mas Deus está dizendo. Não perdi o controle da situação. Levanta a tua cabeça. Fala para esse medo. Que o teu Deus está no comando da situação. A Bíblia diz que quando o povo estava lá. Que olhou para o mar. E o povo olhou para trás. Viu o faraó. E disse. Não temos mais saída. E começa a murmurar. Mas antes a gente tivesse morrido lá no Egito. Sendo escravo. Do que está aqui nesse deserto. E agora a gente ficou sem saída. Tem pessoas que estão querendo voltar. Estão querendo se aliar ao adversário. Eu não mandei você se aliar ao seu adversário. Eu não mandei você. Você está ouvindo o medo. Eu não mandei você. Você não tem que viver. Por vista. Ei. Viva por fé. Fé. É a certeza. É a convicção. Daquilo que você não vê. Mas você aguarda. Aguarda aí. Porque tem novidade chegando. Aguarda aí. Porque tem surpresa chegando aí. Nesse cenário. O cenário está fechado. Você não está vendo saída. Deus está dizendo. É justamente aí. Onde eu vou ser glorificado. Onde você não vê saída. Onde você se agora só está eu e Deus. E o medo está tomando conta do meu coração. Medo de quê? De que você tem medo? Deus está dizendo para você. Moisés. Vem que firme. Sabe por quê? Porque os egípcios de hoje vocês vêm. Nunca mais vocês verão. Então o Senhor lutará por vocês. Mas vocês têm que se calar. Têm que se acalmar. Muitas das vezes. Quando nós estamos nervosos. Quando nós estamos com medo de algo. Quando algo vem para nos. Para nos. Nos atingir. A gente quer reagir. Deus está dizendo para você. Controla as tuas reações. Diante deste algo que veio para te afrontar. Diante deste algo que veio para te ameaçar. Quem vai lutar por você é Deus. Mas o que você não pode. É resolver a situação do teu jeito. Deus está mandando você se acalmar. Se aquietar. Sossegar. Porque Ele está na frente. Ele está na frente. Veja bem. O que Ele estava ainda adiante. Era a coluna de nuvem de fogo. De noite. A coluna de fogo aquecia. E de dia. A coluna de nuvem. Proteger do sol. Deus está dizendo para você. Eu estou te guardando e protegendo dia e noite. Será que você não está percebendo? Que você só está viva aí. Sabe por quê? É porque eu estou com você. Eu estou indo adiante. Aleluia. No momento certo. Deus vai revelar o propósito que Ele tem através disso tudo que está acontecendo. A Bíblia diz que foi exatamente ali no Mar Vermelho. Onde o faraó achou que agora ia destruir. Deixa o faraó pensar o que Ele quiser aí. Vai destruir. Vai acabar com você. É. O inimigo faz plano. Mas a resposta certa está vindo do céu para a tua vida. Coloca nos comentários. A resposta está vindo alto hoje na minha vida. Deus também é hoje que eu vou te dar a confirmação desta palavra. É hoje que eu vou mudar essa situação. É hoje que você vai ver. Os teus olhos vão contemplar. Ei. O meu propósito sendo revelado dentro dessa situação. Você vai entender que era propósito de Deus. Propósito de Deus. Essa perseguição é um propósito de Deus. Aquele coração que estava de repente mudou. Deus está falando para você. Acalme-se. E você vai ver. Você vai ver. Você vai ver o milagre. O milagre sendo. Ei. Deus vai descortinar a dimensão espiritual. E você vai ver que tudo que estava acontecendo era Deus trabalhando. Saia. Tira a mão. É Deus que vai colocar a mão dele. A Bíblia diz que Moisés fala isso para o povo. Mas depois ele vai clamar o Senhor. E você dá a resposta. Por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim? Desde o momento que você decidiu sair do Egito. Deus já se responsabiliza por você. Desde o momento que você decidiu caminhar para frente. Deus se colocou na tua frente. Eu irei adiante de você. Diriza o Senhor. Para quebrar as trancas de ferro. Abrir as portas de bronze. Ei. Despedaçar. Essa corrente do adversário. É Deus que está indo adiante. Tem saída sim para você. Tem passagem sim para você. Tem a travessia sim para você. É Deus que está abrindo o caminho onde não existe. Não existe probabilidade. Nos diz a palavra do Senhor. Que o Senhor dá a resposta para você. Por que clamas a mim? Por que clamas? Você já aclamou? Você já saiu? Agora diga ao povo de Israel que... 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 Maxi! Deus está falando para você. Por que você quer parar, hein? Tenho visto, ei! O adversário colocando medo. E você está aí pensando em parar. Pensando em retroceder. Retroceder. Só se for para pegar impulso. Para pular com mais força para frente. Anda para frente, soldado. Levanta a tua cabeça. Essa história não vai terminar desse jeito. Deus não vai deixar o inimigo comemorar a vitória neste lugar. Você não andou tanto, sabe para quê? Para ser abatido pelos adversários, não. Parar e ver de um grande livramento. O grande eu sou está com você. Ele é o teu braço forte. Ele que não te deixou. Não te desamparou. E aquele que está se achando o rei do Egito. Sabe para quê? Ele lá para... Olhando para você, sabe? Agora eu pego ele. Agora ela não tem mais saída. É, está te ameaçando, né? Deus está dizendo para você. Você vai ver livramento. Você vai ver a minha mão. A minha mão. Ele lá para a churinha. Abrindo. Abrindo o mar vermelho. Ô Moisés, toca no mar. Pega esse cajado de autoridade aí. Pega. Pega esse cajado de autoridade aí. Pega. Toca no mar. Toca com a fé. Toca com a fé. Moisés ouviu. E ele obedeceu. Toca. Você tem que tocar para ver milagre. Tem pessoas que... Ei, decala. Mandaram a churinha. Perdeu a fé, foi. Não quer tocar, não, é? O senhor tem que ser para você ver milagre. Você vai ter que tocar. Para você ver o mar vermelho se abrir. Você vai ter que andar. Se posicionar. Andar por fé e não por vista. Eu não estou vendo saída, mas eu continuo andando. Ei. Nada está abrindo, mas eu vou tocar. A mulher do fluxo de sangue só viu. A situação dela só foi mudada depois de 12 anos, depois que ela decidiu tocar. Está cansada? Está aí. Ah, não estou aguentando mais. Mesmo se arrastando, mas anda. É para frente. Vai tocar. Toca porque Deus vai abrir. Toca porque a porta vai se abrir. A Bíblia diz que quando Moisés toca no mar com o cajado, o mar se abriu. É você tocando e Deus trazendo a resposta. Está entendendo? É você tocando e o mar se abrindo para você passar. Não. Preza aí. Você não vai ficar. Na mão do inimigo, você não vai ficar. Deus está dizendo, não vou deixar você. Na mão do inimigo, você vai passar. Você vai passar para o outro lado que você precisa comemorar. No deserto, você precisa dar um banquete neste deserto. Você precisa. Você precisa cantar do outro lado o hino da vitória. Ei. O inimigo não está entendendo nada. Deus está dizendo, eu estou colocando confusão no teu adversário. Deixa perseguir. Mas saiba que o lugar do perseguidor sempre é atrás. Sabe por que é atrás? Porque você está na frente. Deus te colocou na frente porque ele está na frente. Ei. Você tem um comandante que está conduzindo os teus passos. Está na frente. Está na frente. Está na frente. Está na frente. Está abrindo o caminho. A Bíblia diz que o mar vermelho se abriu. Deixa eu profetizar. É hoje. É hoje que tu toca. É hoje que esse mar se abre. É hoje que o mar vai abrir e você vai ver caminho para você passar. Deus vai te conduzir. Deus vai te levar para o outro lado. E a ordem é para machar. Macha. Eu te dei poder e autoridade para pisar na cabeça de serpente e de escorpião. É Deus que te dá autoridade. É Deus que te dá sabe o que? De calar, mandaram. Ferramenta. A ferramenta que você precisa para mudar de vida. Está entendendo o mistério? Não espere coisas grandes de um Deus que é grande. É grande. O mar quem fez foi ele. Quem colocou limite foi ele. Mas quando ele quer, ele faz porta a se abrir onde não tem parede. Não tem parede. Não tem problema. A parede vai ser de água. A parede vai ser de água. Não tem problema. E dá onde a água. A água abre espaço para você passar. Não vai molhar os pezinhos, não. Porque até ele fala com a água e a água obedece. Está entendendo? A água vai obedecer quando você chegar. Vai pisar em terra seca, assim como o Senhor falou. E vai atravessar e vai chegar do outro lado. A Bíblia diz que quando chega no meio do mar, estavam lá todos os inimigos. Achando que Deus não estava vendo. Na madrugada, Deus na coluna de nuvem, ele olha e ele vê. Vê quem? Os egípcios chegando perto do povo dele. E ele disse o quê? Ele soprou naquele noite, um vento oriental que abriu o caminho para o povo dele. Mas o inimigo tentou passar. E Deus viu, não gostou. E decidiu colocar tudo em confusão. Os inimigos ficaram confusos. E a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, mexeu na roda do carro dos egípcios. A ponto deles querer pegar o povo de Deus. Correr, acelerar e não conseguiu. Deus está dizendo para você, não tenha medo. O inimigo vai tentar acelerar, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque é Deus que está fazendo a roda girar ao contrário para os inimigos. Vai girar ao contrário. Não vai ter mais força. Olha o inimigo perdendo a força. Olha, não vai ter mais força porque Deus já colocou as mãos. É Deus que visita. É Deus que visita essa marcha do adversário. É Deus que está tirando. Está tirando a força deles para você chegar primeiro. Não adianta tentar te ultrapassar porque não vai. Não vai conseguir. A Bíblia diz que as rodas se soltaram. E eles ficaram a pé. Tu está andando a pé e tem gente que estava de carruagem. Estava achando que ia passar na tua frente. Estava achando que ia chegar primeiro. Deus está dizendo para você, não. Eu estou tirando agora. Agora, nesse exato momento, as rodas dos carros do inimigo. E eles não vão te alcançar para fazer mal. Não vão te alcançar para parar. Para parar você. Ninguém te para. Sabe por quê? Deus te escolheu para estar na frente. Deus te escolheu para passar essa fase. É através de você mesmo. Que Deus vai ter um lindo testemunho aí. Vai te dar um lindo testemunho para você contar nessa travessia. Você teve medo. O negócio foi apertado mesmo. Mas você vai ver que Deus tinha um propósito. Ser glorificado o quê? Através dos carros, dos cavalos. Através do faraó. Não vai ver mais. Os egípcios que você vê, não vai ver mais. Não vai ver mais. Vai acabar por ali. A Bíblia diz que Deus agora manda Moisés tocar no mar. E quando ele toca no mar, o mar se fechou. Está entendendo o mistério? Eu estou fechando a porta hoje. Para os teus inimigos. Eu estou fechando a porta hoje da perseguição. Estou fechando a porta hoje daquilo que estava trazendo pânico. Estava trazendo tristeza. Estava trazendo medo para o teu coração. Mas a luta está acabando hoje. É Deus que está fechando a porta hoje. Ei! Lepra, xébia. Calamana, eu soube. É Deus que está trazendo. A partir do momento que eu tirei a coluna de nuvem. A coluna de fogo. Tirei o anjo que estava na frente. Eu coloquei as minhas mãos. Agora sou eu que vou agir. Não vou mandar anjo resolver. Quem vai resolver sou eu. Vou eu parar. Vou eu paralisar. A partir de hoje, nunca mais tu vai chorar de medo. Por causa disso que estava trazendo pânico. Para você estava trazendo tristeza. Vai acabar esse nervosismo. Sim, porque Deus está levando você para um lugar de paz, de descanso. E você não vai ver mais. Aquilo que está trazendo luta, sofrimento, perseguição. Dentro dessa casa, dessa empresa. Eu não sei quem é que estava com a síndrome de faraó. Mas Deus está dizendo, não existirá mais. O mar fechou. E o povo de Deus passou. E agora? Faraó Deus. Faraó Deus. Quem vai vencer sempre é o povo de Deus. Deus nunca parte. Nunca perde. E nem nunca empata. Ele está dizendo para você. Você vai vencer. Porque eu estou na frente desse exército. Eu estou na frente para te dar a vitória. Todo Israel viu. O mar se abriu. Todo Israel viu. O mar fechando. Sabe quem tem a chave? A chave que abre e fecha está na mão de Deus. Ele está dizendo para você. Quando eu quero abrir, eu abro até o mar. E quando eu quero fechar, eu fecho também. Para aqueles que estão querendo te destruir. Para aqueles que estão tentando atrapalhar a glória de Deus. Amém? A glória de Deus vai ser através desses inimigos. Estão tentando de tudo. Te desmoralizar. Estão tentando de tudo. Para te paralisar. E olha, se não fosse Deus, eu não estaria nem com vida. Miriam cantou do outro lado. Toca o tamborim. Vai terminar com festa. Vai terminar com festa. E vai ser do outro lado. Vai ter do outro lado que vai... Eu já posso ouvir o barulho da festa. O barulho da comemoração. Está abrindo para você este caminho. Essa porta se abre para você. Você vai dar a volta por cima. Vai ter reviravolta. Vai ter virada. E você vai dizer. O meu Deus foi glorificado. Através do levante. Através da perseguição. Através dos meus inimigos. Os teus inimigos. Também inimigos de Deus. E ele me deu a seguir para dizer. Horrinda coisa. É cair nas minhas mãos. Foram afogados. Carro, cavalo, cavaleiro. Eu quero profetizar e declarar que hoje. Hoje está caindo por terra. Hoje está sendo afogado. Toda tristeza. Toda amargura. Toda perseguição. Tudo aquilo que veio para te destruir. Pai, eu quero orar por esses nomes. Esses pedidos de oração. E pedir a tua intervenção divina, Senhor. Que o Senhor venha abrir, meu Pai. O mar vermelho. Que o Senhor venha trazer saída. Que o Senhor venha, meu Pai. Reavalar os teus propósitos. Que o Senhor, meu Pai. Venha, meu Deus. Ser glorificado na tua história. Meu Deus. Atravessa. Atravessa o teu povo. Meu Deus. Nessa travessia deste ano. Meu Deus. Estamos passando por um ano novo. Mas o nosso ano nunca vai ser novo, Senhor. Se a gente continuar com as atitudes velhas. Lá no Egito. Então, nos ajuda a sair do Egito, meu Deus. E entrar na terra prometida. Então, nos atravessa, Senhor. Esse mar. Que for um mar de tristeza. Um mar de perseguição, meu Deus. Que seja nesse mesmo lugar. O seu mar que encontre, meu Pai. O seu sabe. O limite de cada um do teu povo. Assim como o Senhor colocou o limite no mar. Coloca o limite também nessa perseguição. Coloca o limite também, meu Pai. Deixar o que veio para nos destruir, meu Deus. E ajuda o teu povo. Atravessa o teu povo. Vai adiante quebrando a corrente. Vem brincadeira de pé. Abre as portas de bronze, Senhor. Meu Deus. Abre uma porta. Não tem parede. Dá horde às águas, meu Pai. Para se afastar. Abre um caminho no meio do nada, Senhor. E faça o teu povo comemorar, meu Pai. A vitória é assim que eu te peço. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Amém, povo querido. Povo lindo. Ainda hoje. Que saberás que Deus é Deus ainda. em este lugar. E vão ter que respeitar a tua história com Deus. Aguanta-te aqui para a glória de Deus. Toca. Anda. Vai. Marcha. Que Deus está na frente. E é Ele que vai abrir. E é Ele que vai passar você para o outro lado. Eu não vou estar com você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.